Apontei pro céu na esperança do dia chegar Escrevi no papel que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão com a sensação de saber que é meu Tô nessa missão e aqueles que duvidam correr Valeu sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, os menor alevenção Eu é só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, os menor alevenção Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Eu vai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidou por mim Vários sorriu no meu fracasso Vários sorriu no meu fracasso, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidou por mim Vários sorriu no meu fracasso, poucos colocaram Não abraçam, e esses eu nunca deixei de lembrar Não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi varinhos pular do barco E mesmo assim não deixei de remar É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, nos menor a leve é seu Apontei pro céu, na esperança do dia Achei que escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vim minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação, e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos coloco a dar um abraço E esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de remar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, nos menor a leve é seu É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, nos menor a leve é seu Apontei pro céu, nas peras a dor de Achei Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sancha só de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidam por mim Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço E esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular no barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, com os menores A pele que é meu, tô nessa missão, e aqueles que duvidam por mim Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço E esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular no barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, com os menores a leveza É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou